Enigma do Oriente Quero lembrar vocês também da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Gratidão a todos vocês E fazemos e desfazemos qualquer trabalho espiritual Também na área do amor Todas as áreas Bom, tudão do ser amado Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção número 2, Santo Antônio Para quem já teve algum relacionamento sério com essa pessoa Morou junto, foi casado Adapte a sua situação Opção número 3 e opção número 4 São para pessoas que nunca tiveram relacionamento sério com essa pessoa Podem ter ficado ou estão conhecendo Ou já conhecem essa pessoa, tá bom? Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, São Pedro Estou bebendo um pouco de água Água é vida, né? Bom, vamos dar continuidade Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver aqui o tudão do ser amado Os pensamentos Ou os sentimentos e a atitude Dessa pessoa em relação a você Mentaliza essa pessoa, por favor Traz energia dessa pessoa pra cá O que essa pessoa pensa sobre você O que ela sente O que ela vai fazer Vamos descobrir agora O momento é esse, pessoal Os pensamentos dela em relação a você Os sentimentos E a atitude Traz energia dessa pessoa pra cá Pensamentos, sentimentos e atitude Tudão do ser amado Pronto Agora vai dar pra ver tudinho Então, pessoal Pensamentos, sentimentos e atitude Dessa pessoa Para quem escolheu a opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Qual o pensamento dessa pessoa Referente a você O que essa pessoa pensa Bom, essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo Os pensamentos dela em relação a você São pensamentos de uma mudança A pessoa quer resolver essa situação Ela quer trazer uma mudança Pra essa situação aqui É uma pessoa que Ela acredita que vai ter Uma oportunidade ainda Pra poder realmente resolver Tirar esse momento de dúvida E de estagnação que tem na vida de vocês Essa pessoa se lamenta muito Por uma oportunidade Que possa ter perdido com você E isso martela muito a mente Dessa pessoa Essa pessoa aqui Ela gostaria de ter Uma nova oportunidade Na relação de vocês Por isso que ela chora Pelo leite derramado É tipo assim É como se essa pessoa Quando tivesse tido você Não estivesse te dando Os valores que você tanto queria E hoje ela pensa nisso com frequência Ela sabe Que ela deveria ter te dado mais valor E isso faz que ela Pare um pouco Para refletir sobre a vida dela Para que ela possa realmente Mudar A forma de ser E mudar os pensamentos E isso já está ocorrendo Se a pessoa quando pensa em você Pensa em se permitir mudar É uma pessoa que Os sentimentos que ela tem por você Ainda continuam fortes Essa pessoa Além de todos os sentimentos Ela tem o sentimento mais nobre Que existe no mundo Que é o da amizade E é um sentimento verdadeiro Essa pessoa Para quem não está falando com essa pessoa Essa pessoa gostaria De ter uma oportunidade De ser pelo menos O seu amigo Ou amiga Para daí então Com carinho e atenção Ela poder renovar A vida de vocês Por quê? Ela acredita se ela conseguir A sua amizade Para virar amor Ou voltar a ser amor Pouco custa Até porque Vocês têm um relacionamento Kármico Sim E por isso Essa pessoa tem desejo De parar E conversar com você Para ter uma conversa franca Onde vocês possam sim Trazer possibilidade Para o relacionamento De vocês É uma pessoa Que os pensamentos dela Em relação a você Ela entende Que ela vai ter vitórias Triunfos Se ela agir dessa forma Que eu acabei de relatar Para vocês Vem notícia favorável Essa pessoa Pensa em trazer uma notícia Pensa em se comunicar com você Porque ela acredita Que vai ter sucesso E acredita que vai ter Retribuição Dos sentimentos Que ela tem por você Ou seja Nos pensamentos Dessa pessoa Ela quer uma oportunidade De conversar com você Porque ela acredita Que essa conversa Vai trazer uma mudança E essa conversa franca Vai ser uma coisa Que vale a pena No entendimento Dessa pessoa Após essa conversa franca Que vocês vão ter O amor vai ser retribuído Você vai demonstrar sentimentos Por essa pessoa Após essa conversa Que vocês vão ter Então ela acredita Muito nessa possibilidade Tá gente Esses são os pensamentos dela Sentimentos Na linha de sentimentos Essa pessoa aqui É uma pessoa que Ela espera O seu amor Ela espera Ter felicidade ainda Ela quer ter notícias suas Ela quer saber Como você está Por quê? Na linha do sentimento Ela tem muito apego A você Ela não esquece Você faz parte Do passado dela De um passado bom Onde ela tem Recordações felizes E por isso Ela pensa em ter Uma reconciliação Com você A saudade aqui É muito grande Essa pessoa deseja Ter uma harmonia Com você Para poder Realmente Vocês tirarem Todos os empecilhos Que possam estar Atrapalhando o caminho De vocês Essa pessoa tem Muito amor Por você Se a pessoa Hoje Ela se encontra Com um certo trauma Do passado Ah Igor Que trauma Ela fez alguma coisa Com você Ou ela Ela teve Alguma desconfiança Alguma coisa Aconteceu aqui Que traz um trauma Para ela Traz uma energia De arrependimento Essa pessoa Está se curando Tem muito amor Por você E Hoje Ela tem um controle Emocional melhor E vejo ela Com capacidade Hoje De resolver Esse problema Que está afastando Vocês aí Para muitos Essa pessoa aqui Vai se movimentar Na sua direção Porque Tem sentimentos Por você Sentimentos de amor Eu vejo Uma sorte grande Na linha de sentimentos Tem uma sorte grande Aqui chegando Para que essa pessoa Possa demonstrar Tudo aquilo Que ela sente Por você Na linha do coração O coração Dessa pessoa Indica para ela Que ela vai ter Uma oportunidade Ainda com você E isso Deixa ela cheia De desejo Cheia de paixão Por isso Essa pessoa Está muito presente Nos seus caminhos Ainda na sua vida Além de tudo Vocês combinam Muito bem Tem uma energia Atrativa aqui Muito forte Essa pessoa Acredita que você Ainda vai ser dela Assim como Essa pessoa Também vai ser seu Essa pessoa aqui Na linha do coração Ela quer um relacionamento Sério com você E o coração dela Diz para ela Que vocês viverão Momentos felizes Juntos ainda Por isso Essa pessoa Acredita muito Que vai ter Essa sorte Ela já planeja Colocar esse plano Em prática Que é o plano De ter essa conversa Com você Que eu tanto falei Aqui Como ela vai agir Na linha de ação O que essa pessoa Vai fazer Dez de paus Dez de paus Fala o seguinte Essa pessoa Está carregando O mundo nas costas Precisa seguir Um novo caminho Ela quer Seguir esse novo caminho Ela quer trazer Uma mudança Para a vida dela Entendeu Ela quer largar Alguém Ou alguma pessoa Que ela possa estar Para seguir A vida dela Até você Essa pessoa aqui Gente Quer mudar A vida dela E ela vai fazer isso Que saiu na linha De ação Para quem não tem Notícia dessa pessoa Haverá um destrave Essa pessoa aqui Ela está mais Mais equilibrada E ela vai realmente Agir Tá Essa pessoa morre De ciúmes de você Ela vai passar Por cima do orgulho dela E vai agir Porque tem amor Por você Essa pessoa vai vir Até você Isso é questão De tempo Tá E não demora Ela está tomando Força Coragem Para tomar iniciativa Movida pelo desejo Sexual Movida pela paixão Pelo amor Essa pessoa Não vai medir esforços Para tentar Recuperar O amor Que vocês tinham Um pelo outro Tá Muito forte aqui Essa tiragem Número 1 Vamos ver O recado Do coração Para você Em relação A essa pessoa Você está No tudão De ser amado Pessoal O tudão De ser amado Vou tirar O recado Dos coraçãozinhos Aqui O recado É Mude de atitude E veja novos resultados À medida que você Muda de atitude Você vai Começar a ver Resultados Veja o que Que você está Errando O que você está Acertando Muda E você vai ter Resultado Em relação A essa pessoa Essa foi a opção Da Nossa Senhora Aparecida Número 1 Coloque o seu nome Na corrente de oração Coloque o seu nome Nome das pessoas Que você gosta E peça com fé Para que a Nossa Senhora Aparecida Traga para você Amor Prosperidade Saúde E tudo que é seu Por direito Viva a Nossa Senhora Aparecida A opção Número 1 Lembrando Se não combinou Com a sua realidade Assista O Outro Montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela Do vídeo Tá pessoal Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Também Qualquer tipo de trabalho As respostas Do vídeo São dadas Através de Gravação de áudio Pelo WhatsApp Ou gravação De vídeo Tá Opção 2 A opção Do Senhor Santo Antônio Salve Santo Antônio Para quem já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Tudo Do ser amado Opção 2 Santo Antônio Que Santo Antônio Abençoe todos vocês Abra o caminho De vocês Que Santo Antônio Traga prosperidade Amor e saúde E acalanto No seu coração Nesse momento Tá bom? Vamos ver? Viva Santo Antônio Opa As cartas estão pulando Bom Já de antemão Vou dar o recado aqui Santo Antônio falando Que alguém vai lutar por você Olha isso Canal Enigma do Oriente O Canal da Coruja Viva Santo Antônio Mentaliza Mentaliza a sua vida Traz a energia pra cá Dessa pessoa Que você quer saber O tudão dela Pensamento Sentimentos Nossa Só carta de espada Gente Pensamentos Sentimentos E atitude O que essa pessoa Vai fazer Essas três aqui no final À medida que for lendo Eu vou puxar Então deixa como está Pessoal Quando eu pergunto aqui Nessa opção aqui Pensamentos Sentimentos E atitude As cartas que me vieram São essas Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você No tudão do ser amado Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela Simplesmente Te ama ainda É uma pessoa Que gostaria De estar se dedicando A você Gostaria de estar com você Isso traz ansiedade Para essa pessoa Ela pensa nisso É uma pessoa Que ela Gosta de você Tem amor Por você Gostaria de estar com você Gostaria de estar Compartilhando sentimentos Com você E vem sonhando Com você Essa pessoa aqui Hoje Nos pensamentos dela Ela vive querendo saber Tudo sobre você Ela quer ter notícias Suas Ela gostaria De ter uma oportunidade Ainda De crescer ao seu lado E ela já está Planejando Tá Ela está planejando Aqui Em mudar Essa situação Por quê? Porque hoje Ela se encontra Com mais compreensão Das coisas Hoje as ideias Estão mais claras E estão mais Equilibradas Na mente Dessa pessoa Aqui Essa pessoa aqui Pretende sim Te procurar Ainda Ela pensa Em te procurar Mas isso também Traz medo Porque ela não gosta De ser rejeitada Ou rejeitado E não sabe Qual seria A sua reação Na linha de sentimento O que essa pessoa Sente por você? Bom Essa pessoa Está com o coração Apertado Como eu acabei de falar E tem um medo Que bloqueia ela De fazer as coisas Por isso Que muitos de vocês Estão tanto tempo Sem ter notícia Dessa pessoa Essa finalização Aqui realmente Doeu demais Nessa pessoa Aqui Ou está doendo Demais ainda Na linha de sentimento Essa pessoa Não está bem Está triste Passa por maus momentos Está sofrendo Está se sentindo Com uma necessidade De mudar A vida dela toda E não consegue Fazer isso Mas Sempre tem Uma esperança Na linha de sentimento Dela por você Essa pessoa Sabe que te magoou Sabe que te deixou triste Por isso Levou essa finalização De vocês aí Mas eu vejo aqui Essa pessoa Querendo sim Consertar Tudo isso Que ocorreu Na vida de vocês Tá Essa pessoa Aqui hoje Posso falar Para você Que ela está aqui Ela gostaria De ter uma reconciliação Demonstrar a paixão Demonstrar o desejo Dela Ela gostaria De ter um renascimento Ao seu lado Se aventurar Para poder Colher as oportunidades Que ela acredita Que vai ter com você Então no coração dela Pede para ela arriscar Novamente Vim até você Mas vim com pureza Vim com clareza E com honestidade Isso ela pretende fazer Porque ela não aguenta mais A vida dela Deu tudo errado Depois Que se afastou de você Como ela vai agir Igor Como essa pessoa Vai agir Bom O medo de te perder Vai fazer essa pessoa Te dar uma vitória Por rendição O que é uma vitória Por rendição Ela vai simplesmente Concordar Ou te dar razão Numa situação Que nunca tinha te dado Tá Você vai ter essa vitória Em relação a essa pessoa Aí Ela vai fazer o que? Ela vai escolher Uma direção Para seguir Essa direção Tudo indica Que seja você Por quê? Aonde ela está Está tudo ruim demais Para ela Entendeu? E ela vai voltar Na sua porta Com medo De te perder de vez Por quê? Essa pessoa Acredita que se ela Regressar para a sua vida Você vai aceitar A carta Dois de paus Dois de paus Fala de escolha De paixão Você que está vendo Nesse vídeo Você não vai ser escolhida Você já foi escolhida Essa pessoa volta Escolhida ou escolhida Tá pessoal? Você que vai ter que escolher Entre duas pessoas Tá? Bota isso na tua mente Essa pessoa Vem atrás de você Vem com o rabinho Entre as pernas Vem demonstrando amor Demonstrando sentimento Demonstrando tudo Que nunca te demonstrou Mas realmente Essa pessoa Vai voltar melhor Para a sua vida Você que vai ter que escolher Se você vai querer Essa pessoa Ou não O recado está dado Santo Antônio Mandou te dizer Vamos tirar Um recado Do coração Em relação A essa situação Que envolve você E a pessoinha Que você trouxe Você está no canal Enigma do Oriente Bom O recado Que caiu aqui São dois Este amor Não é de verdade Abra os olhos O que quer dizer isso aqui? Faça uma Uma viagem E E as energias Do amor vão aumentar Preste atenção O que está sendo dito Eu falei Que você teria que fazer Uma escolha Entre duas pessoas Um desses amor Um desses amores Não é de verdade Abra os olhos E aqui faça uma viagem Para você melhorar Suas energias Então o que que fala aqui Gente Se você quer Essa pessoa Se você acha Que você ama Essa pessoa Dê uma chance Se você não ama Se você acredita Que não é amor Se você só queria Que essa pessoa Voltasse até você Você vai ter Essa oportunidade Mas aqui fala Abra os seus olhos Isso que você sente Como amor De repente Não é amor É uma obsessão É uma 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 guerrinha De ego Tipo assim Ah ele veio atrás de mim Ela veio atrás de mim Sabia que ia vir Você não fique com essa pessoa Só para satisfazer seu ego Porque senão Você vai ser cobrado Pela espiritualidade Ou cobrada Ninguém merece Machugar o coração de ninguém Não engane ninguém Para você não ser enganado É o que Santo Antônio Manda te dizer Você quer Você vai ter Bom Se você acha Que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo As cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp Está na tela do vídeo As respostas São dadas Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Tá pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Deixe o seu nome Para a corrente de oração Para que Santo Antônio Abençoe sua vida Abra os seus caminhos No amor Na prosperidade E traga boa sorte Para você Porque eu acredito Na sua capacidade De conseguir coisas boas Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva A opção 3 É da poderosa Nossa Senhora de Fátima Tá Que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe a vida De todos que aqui estão Vamos saber o tudão Do ser amado Aqui a opção número 3 Lembrando que aqui Na opção número 3 São para pessoas Que nunca foram casadas Nunca moraram juntos Apenas deram uma ficadinha Ou estão conhecendo Alguém Tá pessoal Ou estão conhecendo Alguém Pegando as cartas Que elas deixam aqui Ou estão conhecendo Alguém Ou já conhece Alguém Estão querendo saber Se vocês vão se envolver E etc Salve Nossa Senhora de Fátima Quem é uma Nossa Senhora de Fátima Enche os comentários De rosas Canal Enigma do Oriente Tudo dão do ser amado Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Vamos ver os pensamentos Dessa pessoa por você Será que vai rolar alguma coisa? Os sentimentos E a atitude O que essa pessoa vai fazer Então pessoalzinho Para você que escolheu aqui A opção número 3 Da Nossa Senhora de Fátima Quais são os pensamentos Dessa pessoa em relação a você Inícios Essa pessoa deseja Nos pensamentos dela Iniciar um relacionamento com você Ter uma conversa franca Para que vocês possam ter Para que ela possa ter A atitude De iniciar um relacionamento com você Essa pessoa aqui É uma pessoa que gosta muito Da sua presença Você faz bem para ela É uma pessoa que Ela tem Te acha uma pessoa Com muito bom senso Essa pessoa aqui É uma pessoa Que vai criar possibilidade De fazer tudo diferente Na vida dela É uma pessoa que Tem uma paixão por você E vai se permitir Tá Um envolvimento Eu vejo aqui Essa pessoa aqui Querendo realmente Ter Algo com você Porque tem muito sentimento Por você já Pensa demais em você Pensa na situação De vocês aí Adapte sua situação Essa pessoa aqui Na linha de pensamento Você está vibrando Muito forte Na mente dessa pessoa Tá À noite Essa pessoa Pensa demais em você Já tem uma paixãozinha E ela pensa Em te falar isso Não sabe como vai agir Mas ela pensa Bastante em te falar Qual o sentimento Que essa pessoa Tem por você Bom O sentimento Dessa pessoa Hoje É um sentimento Muito forte De paixão É uma atração Muito forte Você Você faz Para essa pessoa Aqui Você faz Ela ter um Autoconhecimento Dos sentimentos Dos pensamentos Dela É uma pessoa Que hoje Ela vai agir Com sabedoria Para demonstrar O que sente Por você Mas vai ser devagar Porque ela tem Muito medo De te assustar Mas essa pessoa Já está muito envolvida Por você Já tem paixão Aqui Cavaleira de copas Eu vejo aqui Essa pessoa Querendo demonstrar mais Querendo realmente Alguma coisa séria Com você Só que como eu falei Ela tem muito medo De demonstrar A real intenção dela Que é de ter Um relacionamento Com você Porque ela Ela acredita Que está indo Rápido demais Tem medo De te assustar De você não acreditar E com isso Ela tem medo De acabar A história Que vocês estão Tentando escrever Mas aqui está muito Benéfico Para ter um relacionamento Como ela vai agir Igor Aqui tem uma sorte Muito grande Envolvendo vocês Essa realmente É uma oportunidade De vocês iniciarem Um relacionamento Eu vejo aqui Desejo realizado Não é ilusão Vocês vão se envolver Mais Vão passar Para um outro patamar Existe aqui Muito desejo Existe muita paixão Essa pessoa Pode ser mais nova Que você Na idade Ou no pensamento Vai ter um convite Para vocês saírem E aqui É um convite Que vem Com uma energia De rapidez Aqui Vocês são pessoas Inteligentes Então aqui Tem muito tesão Envolvido também Tem muito desejo Tem muita convicção Que vocês vão ficar Vai dar certo Então os dois Querem a mesma coisa A atração física É muito grande aqui Que favorece Essa conquista Que vocês querem Ter um com o outro Aqui gente A gente vai ter relacionamento Sim Não se iluda Não é ilusão Da sua parte Essa pessoa Que é você Na vida dela Qual o recado Do coraçãozinho Envolvendo essa pessoa Em relação a você Mentaliza E vamos ver Qual é Ou qual São os recados Vou tirar um Mas às vezes Cai dois Pessoal Qual o recadinho Aqui Para você Amigo Pode tentar Atrapalhar Seu romance Cuidado Não fale Da sua vida Para ninguém É o que eu tanto Falo aqui Cuidado Abra os olhos Que alguém Pode tentar Atrapalhar Esse romance E tem tudo Para dar certo Coloque seu nome Na corrente De oração Para que Nossa Senhora De Fátima Abençoe você E sua família E traga todos Os seus propósitos Viva Nossa Senhora De Fátima Canal Enigma Do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos agora Para a opção Número 4 A opção De São Pedro Que São Pedro Abençoe a todos Hoje Amanhã E sempre Vamos pessoal Vamos ver aqui O estudão Do ser amado Da opção Número 4 Da mesma forma Da 3 São para pessoas Que nunca tiveram Relacionamento sério Alguém que você está Conhecendo Alguém que você Conhece Ou alguém que você Já deu aquela Ficadinha Adapte a sua Situação Obrigado a todos Vocês que estão Compartilhando os vídeos Todos vocês que estão Deixando seu like E todos vocês Que estão ativando O sininho É muito legal Ter vocês aqui Tudão do ser amado Pensamentos Sentimentos E atitude Pensamento Dessa pessoa Em relação a você Os pensamentos Os sentimentos E atitude Então pessoal Vamos lá Para você que escolheu Aqui a opção Número 4 Pensamentos Sentimentos E atitude Bom Para você que escolheu Aqui o número 4 Vamos lá Qual os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Aqui Bom O pensamento Dessa pessoa Que você trouxe Para a mesa de jogo É esse Te mandar notícias Essa pessoa Deseja Se envolvimento Com você Deseja Demonstrar A paixão Que ela sente Ela já Pensa nisso Pensa em ofertar Estabilidade Ela já planeja Alguma coisa Para poder Demonstrar O que sente Se a pessoa Quer ter uma conversa Com você Depois dessa conversa Eu vejo As coisas Realmente Clareando Na mente Dessa pessoa E da sua Se a pessoa Está querendo Um sentido Novo Na vida dela O sentido Novo Tem nome É o seu nome O seu nome Representa O sentido Novo Essa pessoa Vai ter Uma conversa Com você Duas cartas Falando de conversa Ela vai te procurar Vai te mandar Mensagens E nessa mensagem Eu vejo que você Vai ter uma vitória Está bom Depois que essa pessoa Te procurar Para conversar As coisas vão se encaixar Melhor entre vocês O que essa pessoa Sente Amor Desejo Paixão Sente Que você é uma pessoa Diferente das outras E Na mente dela Já cria possibilidade De ter igreja Ao seu lado Aqui existe amor Já É uma pessoa Que ela Sente tantas coisas Por você Que dá até medo Na mente da pessoa Ela não sabe Como vai agir Mas ela tem medo Sim E vejo aqui Que esse amor Que ela já sente Por você Faz com que ela Fique um pouco Desconfiada Ou desconfiada Essa pessoa Dá uma travada Pelo sentimento Que ela já sente Mas eu vejo Aqui essa pessoa Saindo dessa energia Aos poucos E querendo trazer Para você Uma estabilidade Trazendo para você Uma segurança Essa pessoa Aqui ela quer Uma relação Sólida Mas eu vejo Que ela não Te falou isso ainda Mas logo Vai te falar Depois da conversa Que vocês vão ter Como ela vai agir Bom Essa pessoa Vai agir Da seguinte forma A carta da roda Da fortuna Fala o seguinte Fala de uma mudança Que está chegando Nos seus caminhos Fala de um novo ciclo Na sua vida Onde o destino Está trazendo a sorte Para um relacionamento E o relacionamento Fazer a diferença Respondo às cinco Perguntinhas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo Whatsapp O Whatsapp Está na tela do vídeo Eu sou o Igor Silva E gratidão Beijo Enigma do Oriente No 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 Você Do No No Legenda por Sônia Ruberti